Para vencer o mal Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada A vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta Como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio O deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito Ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço Em favor da pessoa menos simpática Entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade Peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês Sem adesão no campo íntimo Todas as nossas manifestações Que acusam essa ou aquela percentagem de mal São sempre plantação do mal Gerando insucesso e desgosto Contra nós mesmos O evangelho é claro na fórmula apresentada Para a extinção do flagelo Para que estejamos libertos A baba sinistra do antigo dragão Que trava o progresso da humanidade É indispensável guardemos paciência contra as suas investidas Procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazê-lhe o bem tanto quanto nos seja possível Porque o bem puro é a única força suscetível De desarmar-lhe as garras inconscientes Não nos esqueçamos de que Para anular a sombra noturna Não basta remeter os cunhos encerrados Contra o domingo da noite É preciso acender uma luz Assim seja Amém Amém Amém